Chefe do Departamento de Controlo de Qualidades, Sara Maria Xavier Hateteng, trabalha com a comunidade e a sala de penatologia com a idade da rua e da rua, na maioria do município de Hermera. Relacionamento com o moro de dengue e a feita ataca a barixira, Sara Rousseau e a comunidade atuaram a fazer limpeza e o recinto, evitando a liberdade de limpar, precisar ficar saibê e a vaso aifunã no que a raicua, kode a coelata no aqua mamuxira. Sara Rousseau e a comunidade atuou matamba ou anxira, kode forratais calça no faro limangnaru, no banhira toba tem que usa muscoteiro, atu noné moras dengue la belecona a la barixira. Neste momento, ita irakazu dengue, e irakazu dengue a admitida e a sala de penatologia amotor na innen. Na innen, a maioria, maiho si o município de Hermera, de Leno. Também a husuba com anxira, atu halo na fatim limpeza, vai ia o matatiz, ia asegura que o ambiente morse na fatim, na innen, e a galen, ia roda, persigatu, fakar sai, ia a vaso aifunãn ia persigat fakar sai, no hakoi te hotu, kaleng, a boazan bemak bele, tampung, udang bem, atu ne susub dengue ne la bele tur, enabá, la bele tolong enabá, depois ikus mai o de fofal impacto ba, itenina saudi. Iliu balabarik sira, non husuba balabarik sira, atu continuaa, ne amasetututau matan, atu fatais, abarik sira, o ropa, camisa limanaru, na mostoba karik, toba iha muskateru lara. Tu irdaru susi ministerio saudi, hauhu si lorong ida fulan zaneiro, to lorong lima fulan zaneiro, tinang riunrua ruanulu, hatudukata, município ainaru, kazu dengue ida, dili ruanulu resingrua, ermera nen nulu resing sia, manufahi ida. Além de ne distribuição dengue tu irdfating facilidade saudi, hitinang riunrua ruanulu, hanesan hospital nacional, guida valadares, hamutukua nulu resing hat, clínica fatumeta sia, centro saudi veracruz walo, centro saudi same ida, centro saudi glenu lima nulu resing nen, centro saudi ratulia hat, centro saudi railaku lima. Efisenya Babu, Lamberto da Silva, GMN.